depois de você ter configurado a sua conta, colocado o código de confirmação chegamos aqui nos primeiros passos da nossa conta do Google Meu Negócio vamos clicar aqui em próximo aqui ele vai te dar algumas opções para você realizar anúncios para você colocar o seu negócio na página de busca, a primeira página isso aqui não nos interessa por enquanto clicar aqui em não, e aqui temos a nossa página uma dica que eu quero deixar para vocês é que vocês venham aqui baixar o aplicativo do Google Meu Negócio que vai ajudar muito vocês na hora de gerenciar a sua conta através do seu celular então clica aqui em instalar e ele vai instalar no seu celular algumas opções aqui que temos na nossa conta essa seria a parte de início, temos aqui as postagens que vamos fazer agora, vamos clicar aqui informações, que serão as informações da página insights, que a gente vai colocar algumas coisas avaliações, que é onde os nossos clientes vão avaliar a nossa empresa a mensagem, fotos, onde a gente vai adicionar as nossas fotos serviços, sites aqui a gente consegue configurar o nosso, criar um site mas a gente não vai criar aqui agora, vamos só clicar aqui usuários, que serão os usuários que irão gerenciar a nossa conta tá bom? vamos aqui de início eu quero explicar aqui para vocês, infelizmente a gente está vivendo aí uma pandemia de coronavírus e o Google já entende essas informações e aí ele pede para você colocar um horário específico de atendimento se você vai atender ou não, referente à pandemia se vai ter ou não a questão do atendimento ao cliente então o Google em si já dá essas informações para vocês para vocês saberem como trabalhar, quais horários, todas as opções que você vai ter aí temos aqui o nome da nossa sorveteria temos aqui as informações, adicionar horário, adicionar nome, curto de perfil adicionar descrição, adicionar logotipo e essas informações que a gente vai ter aqui no nosso primeiro contato com o Google Meu Negócio lembrando, eu peço para vocês instalarem no seu celular as configurações aí e o aplicativo do Google Meu Negócio E aí E aí Obrigado.